O Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp em Sorocaba está de cara nova, ou melhor, rostos novos e mascarados. Depois de praticamente dois anos sem atividades acadêmicas presenciais, por conta da pandemia do novo coronavírus, a unidade unespiana voltou a receber alunos. Desde o dia 28 de março, os 464 estudantes dos cursos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Ambiental puderam, enfim, movimentar o campus. Mas o retorno só foi possível por conta de uma série de medidas de segurança contra a Covid-19 adotadas pela direção local. Tudo em nome da saúde de toda a comunidade. No Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, da Unesp, a gente reiniciou as atividades presenciais agora no dia 28 de março, mas tomando cuidado e cumprindo os protocolos sanitários, que basicamente é a vacina, o uso contínuo de máscara, o uso do álcool gel e também a necessidade de comunicar aos docentes a coordenação de curso e também o pessoal do comitê Covid-19 local, caso venha sentir algum sintoma ligado à Covid-19. Com a volta dos alunos, os corredores, as salas de aula, os laboratórios e todas as outras dependências do campus ganharam vida. Uma cena muito aguardada por todos, afinal, muitos estudantes que ingressaram nos cursos nos últimos dois anos e ficaram no ensino remoto, só agora estão conhecendo, de fato, a estrutura da Unesp. Se vocês percebem, nós ficamos praticamente dois anos no ensino remoto, foi uma fase muito complicada e muito difícil, tanto para os alunos como para os docentes, mas, felizmente, nós estamos retomando de forma segura, acompanhando todos os protocolos necessários, uso de máscara, manter no possível o distanciamento, o uso de álcool. E eu acho que o mais importante é a gente transmitir essa energia, essa empolgação para os alunos no início deste semestre, para que eles se sentem também confortáveis, animados para essa retomada tão desejada por todos nós. Então, eu desejo para todos vocês um bom início deste semestre e estou torcendo para que tudo realmente dê certo neste início e durante o semestre todo.